Vendo assim, é difícil acreditar, mas estamos diante de golpistas que entram principalmente em comércios de pequeno e médio porte. Eles não usam armas e nem fazem ameaças. São bandidos acima de qualquer suspeita. São homens e mulheres que agem rápido, como se fossem mágicos. Conseguem iludir funcionários e comerciantes na hora de pegar o troco. Foi o que aconteceu nesse supermercado que fica na Vila Mariana, em Aparecida de Goiânia. O supermercado funciona aqui há muito tempo, mas faz apenas três meses que essa mulher comprou a empresa. Ela comprou, chegou no caixa, pagou direitinho, me deu 100 reais. Eu voltei pra ela o troco de 91 reais. E ela disse que ia comprar mais uma coisa, voltou pra trás. Quando veio, a minha nora chegou. Quando a minha nora chegou, ela falou assim, vai lá pegar pra mim. Que era pra mim poder ficar só no caixa com ela. Depois foi que a gente acordou pra esse detalhe. Aí ela falou assim, me dá minha nota de 100 porque você me deu o troco errado. Ela falou assim, meia com voz alterada, né? Na hora de pegar o dinheiro de volta. E eu, mas que depressa, peguei. Aí eu peguei, ela pegou da minha mão rapidão e somei o troco, tava certo. E ela pegou o troco e a caixa de sabão foi e simbora. Câmeras de segurança do supermercado flagraram a ação da mulher. O golpe é tão rápido que impressiona. Veja que a mulher de blusa lilás e usando máscara entra no supermercado, dizendo que queria comprar sabão em pó. Até aí parecia ser uma cliente comum. Mas é na hora de fazer o pagamento que o golpe é aplicado. Ela vai até a gôndola e pega duas caixas de sabão em pó. Se aproxima do caixa. A mulher pega a sacola e a dona do supermercado embala as mercadorias. Preste atenção porque o golpe começa a partir do pagamento da mercadoria. A mulher abre a carteira, tira uma nota de 100 reais e entrega para a comerciante. Veja que a comerciante guarda a nota de 100 reais no caixa. Pega uma nota de 50 reais que estava guardada embaixo do balcão e outras notas no caixa. Cobrando os 9 reais do sabão em pó, a comerciante devolveu 91 reais para a mulher. A golpista deixa a sacola no caixa, pega os 91 reais do troco e volta para pegar outra caixa de sabão. A nora da comerciante fica o tempo todo perto, mas não percebeu o golpe. A golpista pediu para a nora da comerciante pegar a mercadoria para ela. Era só uma desculpa para concretizar o golpe. A mulher reclamou que o troco estava errado e pediu a nota de 100 reais de volta. Iludida com a conversa, a comerciante devolveu os 100 reais para a golpista e conferiu o troco. Em segundos, a criminosa pega o troco e a sacola com as caixas de sabão em pó e vai embora em direção ao carro onde o motorista estava esperando por ela. Quando a golpista vai embora, a comerciante percebe que foi enganada. Ela e a nora saíram na porta, mas já era tarde. O prejuízo para a comerciante foi de 100 reais, 91 reais do troco mais o sabão em pó que a mulher levou. Ela queria me confundir assim, ela falou, me dá, mas eu sei que o troco está errado. Eu falei, está errado não, senhora. E ela me botou o troco em cima da mesa, do balcão, e eu fumei certinho, mas eu não guardei na hora. Foi assim, muito rápido, eu não atentei para esse detalhe. E assim, na verdade ela cria um jogo para iludir, né? Isso, foi. Como é que você se sente, como é que depois você viu a imagem aí? Ai, eu me senti inútil, eu me senti muito ruim, ruim. Esse tipo de golpe não é novo, mas continua fazendo muitas vítimas. Funciona como se fosse uma espécie de truque de ilusionismo. Normalmente, os criminosos vão em pequenos comércios, compram mercadorias de valores pequenos e pagam com notas de 50, 100 reais. Eu vou simular aqui, só para você entender, como age o bandido na hora de enganar a vítima. Imagine que o criminoso entre num comércio, compre ali 35 reais em mercadorias. Ele vai dar uma nota de 100 reais para o funcionário do caixa. O funcionário do caixa vai passar para ele o troco, 65 reais. Ele esconde 50 reais de uma forma muito rápida, de maneira que o funcionário do caixa não perceba. Aí ele começa a reclamar, olha, o troco está errado, está faltando 50 reais. Ele cria uma situação convencendo o funcionário do caixa de que realmente está faltando 50 reais. O funcionário do caixa dá mais 50 reais para ele e aí ele sai do comércio levando 50 reais a mais, nesse caso aqui, mais as mercadorias. Foi exatamente isso que aconteceu numa hidráulica que fica no setor Bueno, em Goiânia, onde aquele homem foi flagrado praticando o crime exatamente do jeito que eu relatei aqui. O golpe foi nessa empresa que trabalha com produtos elétricos e hidráulicos e fica na Avenida T1, no setor Bueno. O dono da loja está no mesmo endereço há 14 anos e nunca tinha sido vítima desse tipo de golpe. A gente fica chateado, né? Porque a gente tem uma loja tão pequena e o cara vem e começa a aplicar golpe aí e a gente fica meio constrangido. É um tipo de pessoa que o senhor jamais vai imaginar, né? Exatamente. Um cara bem aparentado, né? Você não acredita que o cara vai fazer isso, mas faz. O golpista foi esse homem de camisa branca, usando máscara e aparentando ter cerca de 45 anos. Ele comprou uma resistência para chuveiro no valor de 15 reais e pagou com uma nota de 100 reais. O funcionário devolveu o troco, 85 reais. O golpista agiu tão rápido que mesmo diante das imagens é preciso prestar atenção para atender o truque. Veja que o golpista pega os 85 reais do troco e coloca as notas próximas à carteira. Ele separa a nota de 50 reais e coloca na carteira, deixando as outras notas menores de fora. Quando o funcionário da loja entrega a mercadoria, ele reclama e faz um teatro para dizer que o troco estava errado. Ele mostrou 35 reais que estavam na mão e alegou que faltava a quantia de 50 reais. O funcionário desconfia. Olha para ver se a nota de 50 reais não tinha caído no chão. Mas diante do questionamento do golpista, ele foi até o caixa e pegou outra nota de 50 reais. O golpista pegou os 85 reais, conferiu e colocou na carteira. Veja que ele pegou a resistência de chuveiro que tinha comprado e saiu tranquilamente da loja. Nesse caso, ao confundir o balconista, o criminoso lucrou 50 reais. Aí a pessoa fica em dúvida, né? Porque quando a loja está cheia de gente, aí você fica em dúvida ainda por causa do movimento. E aí você acaba despercebendo mesmo. Congelando imagens gravadas pelas câmeras de segurança, é possível ver o rosto do homem que aplicou o golpe na loja do setor Bueno, em Goiânia. E da mulher que aplicou o golpe do falso troco no supermercado de Aparecida. Para quem foi enganado pelos golpistas, ficou uma lição. Que seja mais malicioso, né? E fique mais atento na hora da pessoa pedir o troco e dizer que o troco está errado. Para conferir e não pegar o dinheiro de volta. Antes, tem que pensar duas vezes. É colocar câmara em cima do caixa e ficar atento, né? Todo dia que você faz, eles dão golpe na gente. Mas você tem que precaver mesmo.